Pessoal, estamos aqui, eu e o Kevin, nosso secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, para a gente falar a respeito dos blocos de carnavais. A Prefeitura dá todo o apoio aos blocos. É bom registrar que a Prefeitura não realiza os carnavais, nem na época do carnaval, nem no pré-carnaval. A gente dá todo o apoio, existe um padrão de apoio aqui. E surgiu aí uma rede social, no site, que a Prefeitura não estaria dando apoio ao carnavina. Não existe isso. Todo o apoio a blocos que têm entrada livre, né, Kevin? Nós estamos aqui para dar esse apoio, que é muito importante para o governador Valadares, com provisória elétrica, com apoio do banheiro químico, mais o que, Kevin? Isso aí, a gente está junto com os blocos, com a presença dos agentes de trânsito, com os fiscais de postura, com a limpeza que é feita antes dos blocos acontecerem, para que eles possam encontrar um espaço mínimo para poderem realizar suas ações, tudo isso para garantir a estrutura necessária para que cada organização possa aí conduzir o seu próprio evento. É isso aí. Qualquer empreendedor e qualquer idealizador de pré-carnaval, qualquer outro evento em governador Valadares, pode nos procurar. Nós vamos dar todo o apoio necessário, né, desde que seja evento que não cobre ingresso, como é o carnavina. Então, vamos apoiar o carnavina. Abraço! Então, vamos lá.